Música Sonho com serpentes Serpentes de mar, um certo mar Ai, eu guerreiro sonhador Obras transparentes Decorando em seu caminho Tudo que podem roubar o amor Oh, oh, oh Eu bato e aparece outra maior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com muito mais inferno interior Sua enorme boca Tenta me tragar Mas se apavora com a força do meu ser Creio que está louca Eu escapo e lanço o meu veneno Uma semente do bem Oh, oh, oh Eu bato e aparece outra maior Oh, oh, oh Com muito mais inferno interior Oh, oh, oh Oh, 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 oh Com muito mais inferno interior Devagar me engole E no escuro de suas entranhas Vou pensando o que virá Um brilho mortal do sol Em seu ventre Minha voz ecoa Uma canção Uma verdade Oh, oh, oh Com muito mais inferno interior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu bato e aparece outra maior Oh, oh, oh Com muito mais inferno interior Com muito mais inferno interior Com muito mais inferno Com muito mais inferno interior Obrigado.